Hora do Acerto de Contas Olha pra mim, olha o que eu fiz Vivi na vida, sempre foram tristes Vem me dar dano, só me deu miss Vou ser nadante, eu tô feliz Kiss, 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 trouxe com meu xixi Jogo no sabante, bixi, bixi, bixi Breve, tô no BK Tava com uns moleque Moça, viu minha ganja? Usamos ela de cash Hoje tá fácil assim Hoje tá fácil assim Fácil minha história assim Faço minha grana assim Canta no radio, muda essa cara Shows lá em casa, shows lá em casa, shows lá em casa Música mais cara, pesquidama rara A discante fala, fala, segura no final Todo mundo vai dormir ali na minha sala, sala Costou a bunda em mim, já entendi o sinal Entra e tranca a porta, vamos fazer um ritual Gata, tô passando mal Senta da sensacional Level high, parasita, descarto Coloque nada, minha conai, já te vara Fogo forte, flamejante, yoko mob Pele escura, negro forte, eu ganho em dólar Espada do rei, pô de kaitei Olha o do carro, Kaji sensei Olha pra mim, olha o que eu fiz Vendo a vida sempre por um tris Quer me dar dano? Só me deu miss Você na mente, eu tô feliz Kiss, kiss, kiss Eu sou meu xixi Pego nessa bate Bish, 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 bish Espada do rei, pô de kaitei Olha o do carro, Kaji sensei Olha pra mim, olha o que eu fiz Vendo a vida sempre por um tris Quer me dar dano? Só me deu miss Você na mente, eu tô feliz Kiss, kiss, kiss Eu sou meu xixi Pego nessa bate Bish, bish, bish Bish, bish, bish Yeah Hey Bish, bish, bish Yeah Tchau